Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincera Economia Sem Enrolação. Esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Eu venho recebendo muitas mensagens em relação ao PIX, se vai atrapalhar os bancos, não vai, se é o fim dos bancos, o fim das fintechs, elas serão afetadas. Então, vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Mas antes, vou falar um pouco do panorama mundial. Você precisa assistir, vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Antes de eu começar a falar também, me deixa aqui nos comentários. Você acha que o PIX vai atrapalhar? Quais dúvidas que vocês têm? Você acha que o PIX não vai fazer diferença nenhuma? E domingo que vem eu vou sortear lá no meu Instagram essa camisa aqui do canal, calma a porra, amarela, em homenagem ao Setembro Amarelo. Sempre se lembre, você não está sozinho, não faça nenhuma besteira, procure ajuda. Tudo que está acontecendo vai passar, as coisas melhoram, às vezes você tem um problema, procure ajuda, tá? Então, vou sortear essa camisa do Setembro Amarelo, mais um livro segredo da Mente Milionária, basta você me deixar aqui nos comentários o que você acha do PIX ou se você não acha nada porque você nem entendeu. Então, vamos começar aqui, sem enrolação. Na B3, o número de investidores atingiu 3 milhões, né? E os fundos imobiliários chegaram à marca de 1 milhão de investidores. Isso é uma vitória para todos nós. Com essa história de desinvest, Nubank, Fintech, digitalização de tudo, eu acredito em 10 milhões de investidores no Brasil nos próximos 5 anos. 10 milhões de investidores. Mas não são só notícias positivas, o desemprego continua alto, a recuperação econômica nos Estados Unidos está mais lenta, nos Estados Unidos também teremos as eleições, olha aí o Biden, o Trump, volta pra cá, produção. São poucas pessoas que estão falando das eleições americanas. Eu venho falando constantemente aqui. Teremos volatilidade, SP500, Nasdaq, as empresas de tecnologia, todas de lá, o Ibovespa. Teremos muita volatilidade e pouca a gente está falando. Ali a partir do meio de outubro, provavelmente eu farei até, quem sabe aí, vídeos diários no meu Instagram e siga lá sobre as eleições americanas e como a gente vai ganhar algum dinheiro com essa história toda, tá? Mas teremos muita volatilidade. E por aqui o pessoal, o mercado, está com medo dessa história. Se acabar o auxílio emergencial, a hora que parar, final do ano, parou de dar lá, 600, 300, qual o impacto? As vendas vão cair? Então o que vai acontecer? Ninguém sabe, né? Também tivemos aí toda essa confusão de que o governo não vai privatizar algumas empresas que nós esperávamos, como o Banco do Brasil, fica esse chove no molho, Paulo Guedes, Bolsonaro, essas coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. E a reforma administrativa que o governo tem que fazer, eles não fazem. Então assim, a coisa em Brasília continua dessa forma complicada e eles poderiam ter resolvido tudo. O Uber e a Digio fecharam uma parceria, ou seja, seguem essas questões das fintechs. A Oi prorrogou o home office, então a gente volta àquela discussão. Algumas empresas vão ficar em home office, o JP Morgan já falou que não é tudo isso home office. Então, de um lado a gente tem gente falando que é muito bom, do outro que não tem. O que eu acredito é o seguinte, todo mundo foi para casa, Itaú lá, 55 mil pessoas. Agora as coisas vão voltando aos poucos, algumas empresas vão ficar, vão flexibilizar, você vai um dia, não vai no outro. Mas também não fica achando o seguinte, não vai nem todo mundo voltar a trabalhar no escritório, nem vai acabar o escritório. Não fica achando que vai todo mundo ficar em home office. Tivemos também aí algumas pessoas recebendo um pacotinho de semente. Eu achei isso muito esquisito, tá? Cara, pelo amor de Deus, graças a Deus eu não recebi pacote de semente da China. Até chequei a informação, é verídico, o governo já está investigando. E teve gente recebendo e se plantando. Cara, essa porra vai virar aquele filme colheita maldita, cara. Não planta isso, não. Se você receber um pacote com uma semente da China, você tem que avisar as autoridades. Vai procurar uma delegacia, tá? E agora falando dessa história do Pix, se crede já está disponibilizando pré-cadastro, se cobre também. Aqui no Sul essas cooperativas são muito fortes. Olha aí também, várias notícias em relação ao Pix. Eu vou falar sobre tudo isso. o PicPay já abriu pré-cadastro, o Mercado Pago já abriu. Isso tudo são pré-cadastros, tá? Não é que já está começando, não. Vai começar outubro, novembro, tá? Então, calma, você não precisa sair correndo para fazer nada. O C6 e a TIM também têm algum sistema de transferência. O Banco Safra disse que a Cielo não vai sofrer tanto. Não acredito nisso, já vou mostrar porquê. E essa semana, para a gente finalizar nosso giro de notícias, o Ibovespa fechou em queda, né? Todo mundo com muito medo. É só você voltar três vídeos meus que eu venho avisando. Faça a caixa, faça a caixa, faça a caixa. Agora caiu, eu tenho caixa. Então, em alguns momentos, a gente consegue perceber uma tendência, tá? Meus 90% do dinheiro ficam para o longo prazo, e 10% numa hora dessa eu tenho a minha disposição. Então, esse foi o giro. Agora vamos falar do Pix, tá? De forma muito resumida, o que muda para você? O que é o Pix? O Pix é como se fosse um sistema de pagamentos, tá? Ao invés de você utilizar o DOC e TED, no médio e longo prazo, isso tudo vai se extinguir, até as pessoas mais velhas vão ter que aprender a usar, a gente vai utilizar essa forma de pagamento. Você vai cadastrar lá, ao invés de você precisar do teu agência, conta, CNPJ favorecido, você vai passar simplesmente um dado para a pessoa. Olha, meu amigo, me paga aqui no meu CPF. Você vai passar o CPF, a pessoa vai colocar e já vai ter uma conta. Ah, mas como é que vai ter minha conta? Porra, você vai cadastrar. Essa é a mágica. Você vai chegar lá, vai cadastrar sua conta do Nubank, sua conta do Itaú. Então, você vai vincular, vai vincular o seu Pix, por exemplo, uma determinada conta ao seu número de telefone, ao seu e-mail, ao seu CPF. E quando você passar esse dado para alguém, a pessoa te paga. Você não vai precisar passar uma cacetada de dados mais. Você vai passar um dado. Ah, vou passar o meu e-mail aqui, o meu CPF. Vai estar vinculado a uma conta, pronto. É só isso. E você vai cadastrar isso no seu banco. Você não precisa de um aplicativo novo. Porra, só isso. Então, é como se, no final das contas, é como se você fizesse um doc ou uma TED, olha só, precisando de um número, um código que seja, tá? Porque também, se você quiser cadastrar um código temporário, você vai poder. É só isso. Ah, como assim? Eu quero te transferir mil reais, tá? Eu vou te pedir um dado seu, você vai me dar o seu CPF. Só isso. Eu vou jogar lá no Itaú, vou jogar seu CPF, o Itaú vai identificar a conta que você cadastrou. É só isso, tá? Então, isso é o Pix, algumas características. Então, é um novo meio de pagamento. Funciona 24 horas por dia. As transações, teoricamente, vão durar 10 segundos para serem confirmadas. Será gratuito para a pessoa física. Começará no dia 16 de novembro. E também temos essa questão dos boletos, tá? Eu entrei aqui na minha conta do Nubank, já tem várias informações. A partir do dia 5 de outubro, 5 de outubro, a gente vai poder entrar lá, talvez até já fazer o nosso cadastro, tá? Então, a primeira que você tem que ter em mente é o seguinte. Você não está atrasado, tá? As coisas ainda estão acontecendo, você não precisa fazer nada agora. Quando começar, você vai cadastrar suas contas lá, tanto pessoa física quanto jurídica. Você vai vincular as chaves que você quiser. Só isso. E agora, quais os impactos, né? Para quem está me perguntando, ah, vai ser o fim do banco, vão acabar, ei! E, calma, porra, calma, vai atrapalhar muito. Vai atrapalhar muito. Quando a gente olha aqui as receitas de prestação de serviços, a gente vê que é uma linha importante para o banco, né? E tem mais uma coisa que pouca gente está falando. Vocês estão esquecendo a questão da adquirência, né? O que é isso? Crédito, débito, poucas pessoas estão falando. As pessoas falam muito assim, ah, o Pix veio para substituir o DocTed. Então, vocês querem calcular o seguinte, o Pix vai atrapalhar os bancos só nessa linha. Está errado. Está errado. O Pix é muito mais do que isso. Porque ele, para a pessoa física, é um sistema de transferência gratuito. Ele vai ter um custo para a pessoa jurídica. Eu ainda não sei informar esse custo. Vou falar lá no meu Instagram. Pelo que eu entendi, nem está definido ainda esse custo. Mas ele deve ser mais baixo do que uma tarifa, por exemplo, da Cielo. do que a tarifa das maquininhas. Olha aí, Cielo, Stone, PagSeguro. Então, o que eu imagino que possa acontecer, por exemplo, eu tenho uma padaria, eu tenho uma pet shop, tá? Eu vou colocar lá um código de barra, um QR Code, alguma coisa para a minha conta. E as pessoas vão me pagar com o Pix delas, lá com o telefonezinho para transferir praticamente de graça. Por que eu vou pagar a tarifa da Cielo, da PagSeguro, da rede, se o sujeito, utilizando o Pix ali em 10 segundos, pode transferir praticamente de forma gratuita para a minha conta? Não faz sentido. Então, essa parte de adquirência, crédito, débito, tanto dos bancos, quanto de empresas como a Cielo, eu acredito que serão afetadas. Inclusive, a parte de boletos também. Porque, em vez de eu mandar um boleto da minha empresa de 30 mil para alguém pagar, eu vou mandar lá o meu códigozinho ali, que eu vou criar um código único, né? E mais o valor. Tem que entender como vai funcionar isso. Porque, por enquanto, não são códigos ilimitados, pelo que eu entendi, mas isso tudo vai se desenvolvendo. São tecnologias. Então, daqui a pouco, também essa questão dos boletos podem mudar das tarifas, as concessionárias, a energia, essa parte também de saneamento, todas as concessionárias, gás. Então, o negócio é muito mais amplo do que parece. Por isso que eu digo, vai afetar, na minha opinião, vai afetar, sim, alguns grandes bancos. A dimensão disso não dá para a gente falar. Por exemplo, essa história dos 10 segundos. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que realmente nós teremos em 10 segundos? Porque eu já estou vendo aqui uma notícia. Pagamento instantâneo por Pix poderá levar até uma hora se houver suspeita de fraude. Então, pô, são 10 segundos ou são uma hora? Porque é um negócio, na teoria, muito bacana. Agora, se começar a demorar, eu vou na padaria. Escaneio o QR Code do cara para pagar com Pix. Aí passo lá, tal. 40 minutos depois, não pagou ainda. Eu não posso ir embora da padaria. Como é que vai ser? Eu vou usar o meu cartão de débito. Então, se começar a não funcionar no início, vai ser complicado. Mas, se funcionar e se puder evoluir dessa forma que eu estou falando, vai afetar os bancos, em parte. Vai afetar esse mercado de adquirência e de débito, tudo mais. Vai afetar. E também, também vai afetar as fintechs, que são as queridinhas. Porque elas vão utilizar o Pix, tá? Elas vão utilizar esse sistema. Só que elas estão ganhando muitos clientes, capturando clientes. Nubank, Banco Inter, estão capturando clientes, né? Para algum dia ter lucro com esses clientes. Se tudo começar a virar gratuito, como é que elas vão dar lucro, porra? Não vão dar lucro. Então, essas fintechs aí, Nubank, Banco Inter, C6, eu também acredito que elas possam ter problema, tá? Agora, com relação a essa questão, é o fim dos bancos? É óbvio que não. Porque vai afetar essa parte, né? Mas os bancos ainda vão cobrar uma cesta de tarifas para algumas coisas. Então, eles vão ter ainda uma receita. E a parte mais pesada dos bancos vem do spread deles, dos empréstimos. Eu trabalhei anos nesse mercado. Middle marketing, empréstimos para empresas, financiamento de carro, financiamento de imóveis. Quanto a isso, o Pix não muda nada. Então, o que o Pix vai fazer? Destruir valor, tá? Destruir valor de uma parte dos negócios. Esse negócio vai morrer em relação a esse tipo de receita. Vai acabar. Agora, o outro grande negócio, imóveis, carros, empréstimos, uma porrada de serviços que o banco tem, cheque especial, cartão de crédito, tarifas nessa área, isso tudo vai continuar, tá? Então, não é o fim dos bancos. É mais uma... Tá comendo pelas beiradas, né? As receitas do banco. Tá tudo sumindo aos pouquinhos. Mas ainda vai demorar um pouquinho mais e ele vai tirar parte dessas receitas. O que a gente tem que ver, pra gente ir fechando esse vídeo, é essa questão. Vai se desenvolver pra onde? Vai ser o fim dos boletos? Vai ser o fim do débito? Quer dizer, essas empresas não vão conseguir mais tarifar o débito? Eu nem sei quanto tá exatamente agora a tarifa de débito. Mas já foi dois, um e meio, um. Então, não faz sentido eu pagar um por cento de taxa no débito se eu pagar praticamente nada com o Pix, pô. A margem dos estabelecimentos já é uma merda, pô. Principalmente de varejinho ali, é horrível. Os caras não ganham nada. Então, um por cento a mais, um e meio a mais, já é muito bom. Se você até souber quanto tá a tarifa de débito, se ainda tem, me deixa aqui nos comentários. Então, eu acho assim, não é o fim dos bancos. Prejudica um pouco. Prejudica as fintechs. Isso pode evoluir. É algo interessante. E um detalhe, tá? Quem gosta disso muito? A Receita Federal, né? Por quê? Porque se é um produto, né? Comandado ali pelo Banco Central, eles vão ter acesso a tudo. Já tem acesso a tudo, tá? Mas vão ter de forma mais simplificada. Então, eles vão concentrar mais. Com isso, a gente talvez precise de menos caixas eletrônicos, precise de menos agências. Olha aí também uma redução no custo dos bancos, tá? Então, a verdade é que o mercado, ele tá mudando. O mercado, ele tá mudando. E os bancos estão preparados. Pega o Itaú, que eu dei como exemplo aí. É dono da XP. Então, ele já tá entrando numa nova área. Teremos menos circulação de dinheiro. Então, a Receita vai adorar esse tipo de serviço. Aliás, em relação à Receita, eu fico pensando assim. Pô, já que eles já sabem tudo da nossa vida. Se a gente erra um negocinho, um imposto, eles identificam. Por que eles já não mandam pra gente, né? Olha, esse ano você tem que pagar tanto. Pô, por que fica essa pegadinha, né? Da gente ter que esquece um negócio. Aí o cara, ó, você esqueceu isso, hein? Pô, se ele sabe o que eu esqueci, ele sabe o que eu tenho que pagar. Porra, me avisa. Não precisa eu fazer o imposto. Me fala lá. Esse ano você tem que pagar 13 mil. Esse ano você vai receber 7 mil. Eu só quero falar ok. Eu não queria fazer todo ano um imposto. Fica o meu apelo aí pra Receita Federal. Mas é isso. Então, minha opinião é essa. Atrapalha um pouco. Não mata o negócio. Tá tudo muito dinâmico. Não esqueça de me deixar aqui nos comentários a sua opinião. Inclusive aquela história de tarifa de débito, crédito. E domingo que vem eu vou sortear a camisa Calma, porra, do Setembro Amarelo. Você não está sozinho. Procure ajuda. Mas esse livro aqui, Segredos da Mente Milionária, é isso. Gostou? Curte o vídeo. Curte o canal. Bate no sino. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.